Essa imagem ficou muito famosa no nosso Instagram e muita gente pergunta se dá pra travar o disjuntor para ele não desarmar. Por isso, resolvemos testar e conferir o que acontece se travarmos o disjuntor. Então, vamos lá pessoal! Em caso de curto-circuito ou sobrecorrente, o disjuntor tem um sistema eletromecânico que desliga o circuito automaticamente. Neste disjuntor, a operação de abrir e fechar é feita através desta alavanca aqui. Por norma, todo mini disjuntor aberto tem que estar com a alavanca para baixo. O sistema interno do disjuntor tem uma mola que serve para oferecer resistência quando você vai fechar o disjuntor. Então é por isso que para fechar o disjuntor é preciso fazer mais força e subir a alavanca até o fim. Veja que se eu tentar levantar a alavanca pela metade, a mola não deixa o disjuntor fechar. Porém, por segurança, para abrir o disjuntor, o processo deve ser mais fácil. Veja que se eu fizer apenas um pouco de força, a própria mola puxa a alavanca e o disjuntor abre. Agora vem a dúvida de muita gente, se por acaso eu travar o disjuntor com a alavanca para cima e causar um curto-circuito, ele vai abrir ou vai ficar fechado mantendo o curto-circuito? Deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse teste. Este disjuntor aqui está conectado a um circuito elétrico, eu vou fechar ele e vou encostar o cabo no polo de saída para ver o que acontece. Veja que houve um curto-circuito e o disjuntor abriu automaticamente como deve acontecer. Você sabe para que servem esses dois furos aqui no disjuntor? Este é um detalhe que pouca gente conhece. Esses furos são para a instalação de uma trava de segurança que impede que o disjuntor seja ligado sem autorização. Se você já estudou o NR10, certamente vai se lembrar dessa necessidade de bloqueios elétricos. Agora eu vou colocar este arame travando o disjuntor fechado ao invés de aberto. Veja que o disjuntor está com a alavanca para cima indicando que ele está fechado e o teste de continuidade com o multímetro comprova que ele está fechado. Agora eu vou aplicar o curto. A alavanca desceu até a metade e parou na trava feita com arame. Vamos testar com o multímetro para ver se tem continuidade, ou seja, se ele está aberto ou fechado. Sem o bip do multímetro indica que ele está aberto, ou seja, o disjuntor abriu mesmo com a trava. Veja que quando eu tento empurrar a alavanca para cima para fechar o disjuntor, ele não fica. Isso é o que chamamos em elétrica de disjuntor em trip. Após um trip, para eu fechar novamente o disjuntor eu tenho que deixar a alavanca abaixar completamente para só então eu conseguir fechar o disjuntor ou rearmar o disjuntor como muita gente fala. Agora vou testar com a mão, forçando a alavanca do disjuntor toda para cima. Vou aplicar o curto novamente. Antes de soltar, vamos medir a continuidade com o multímetro. Sem o bip quer dizer que o disjuntor desligou mesmo forçando a alavanca para cima. Dá só uma olhada como ficou o polo do disjuntor depois de todos esses curtos que provocamos. Dá pra perceber direitinho o estrago que um curto circuito causa. Depois destes testes dá pra concluir que essa foto do Instagram pode até ser real, mas travar o disjuntor não impede que ele funcione em caso de curto circuito. Por falar em Instagram, segue a gente, tá aparecendo aqui na tela, nós postamos muito conteúdo por lá também. É isso aí pessoal, aqui do lado tem duas sugestões de vídeos para você continuar aprendendo cada vez mais sobre elétrica. Se ainda não conhece o site mundodaeletrica.com.br, dá um pulo por lá porque vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo!